A gente já tinha falado sobre as questões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a gente falou sobre a política, e aí fez o link para a Irã, aí eu falei que você estava justamente caracterizando a política externa brasileira, esclarecendo essa decisão do Brasil, que foi superificada essa semana, acerca dos navios. Então, eu estava falando da política externa autogreativa, dessa visão de mundo mais universalista, que o governo brasileiro deve voltar a imprimir agora nas suas relações exteriores, aí bem nessa hora foi o fatídico momento, eu estava preocupada, mas voltamos, vai lá. Está vendo, gente? Eu acho que tem americano interessado nisso aqui, brincadeira. A gente está falando, então, que tem muito a ver com aquela política externa antiga, de um país que propunha alternativas, que propunha outra visão de mundo. E até o próprio Davidson, o nosso amigo Davidson Belen Lopes, da UFMG, que está lá no Reino Unido agora, ele publicou um artigo falando sobre a ideia de que o Lula está retornando a essa ideia de movimentos não alinhados modernos. Eu achei super interessante, porque faz sentido. O Brasil não é alinhado com os Estados Unidos, não é alinhado com a Rússia e não é alinhado com a China. E está, na minha opinião, pelo menos, e o bom dessas lives que a gente pode dar a nossa opinião à vontade, é que ele está certíssimo. Num mundo em que as lutas hegemônicas não estão claras, não existem polos, efetivamente, e não há nada que defina interesse brasileiro em termos de se conectar, de fazer um bem do ego, de seguir a reboque de alguém, é isso mesmo. Um país autônomo tem que buscar, de forma autônoma, a sua política externa. Então, eu concordo com o Celso Amorim, com o Rubens e Cooper, com o Rubens Barbosa e outros especialistas que falaram que isso é prático quando esses navios vêm para cá. Então, quando os Estados Unidos começam a chiar, é porque, na verdade, está relacionado a outros temas. Eles fazem um linkage ali muito claro. Porque, na prática, quase todos os países que não têm a formatura da marinha, eles fazem, para finalizar esse período, uma grande viagem ao longo do planeta mesmo. Aqui no Brasil, por exemplo, faz, né? Na escola naval lá no Rio de Janeiro, eles, como prática final, né? Até como para ganhar experiência e tudo mais, eles vão viajar o mundo, vão parar em vários portos. E, por causa de tratados de amizade, cooperação, os países, de forma geral, respeitam isso e dão, sim, um asilo, né? Deixam fazer a tracagem para repor suprimento, para poder, se precisar passar no médico, alguma coisa desse tipo, que, às vezes, pode ser necessário pelo tempo de viagem que essas viagens tomam. Então, eu não achei nada demais, sinceramente, né? Se fosse qualquer outro momento, eu acho que a coisa teria sido de outra forma, né? Então, é o que a Fê falou. As coisas estão muito bem conectadas. Excelente. E, olha só, vou aproveitar essa deixa para reforçar o mercado antes da nossa derrubada aqui de conexão. O Lucas estava falando sobre as coisas que a gente produz e, eventualmente, o que a gente escreve ou as coisas que a gente fala por aí. Esses temas costumam ser os temas que atraem a atenção da sociedade como um todo, da opinião pública, enfim. E, portanto, a gente falou algumas coisas sobre isso. Se vocês quiserem um aprofundamento um pouco maior no que tange à situação interna do Irã e das mulheres em particular, eu já falei algumas vezes, já escrevi sobre isso, mas essa semana, no clínico que a gente divulgou, com as nossas participações na mídia, existe lá a apresentação da entrevista para a Rádio da Sine e o texto que eu escrevi para a UOL também era justamente em relação ao Brasil, né? Então, esclarecendo mais detalhadamente isso que o Lucas acabou de explicar, fica a indicação merchan aqui, né? O jabá da nossa própria produção, que tem a ver com isso, evidente que aqui a gente só vai fazer um passeio bem rápido para a atualização geral de vocês. E, falando em atualização, Lu, a gente sabe que a ideia desses encontros é não tomar muito do tempo da nossa audiência, é fazer realmente um momento de integração aqui entre a gente, mas de maneira mais leve. E a gente já passou por vários dos assuntos que é combinado de explorar, mas é sempre bom acompanhar, assim, o que tem por vir, né? Então, no caso do Brasil, vocês devem ter visto, ontem foi bem comentado, que o presidente Lula teve uma ligação com o rei Charles, né? Do Reino Unido. Então, deve vir aí, em breve, alguma coisa de cooperação, encontro, visita bilateral nesse campo. O assunto do Lula é um assunto super quente nessa dinâmica em particular também. E, claro, o mês de março está aqui, é o mês da esperada visita do presidente Lula à China, né? Que deve acontecer lá nos últimos meses do mês. Então, já visitou a Argentina, já visitou os Estados Unidos, agora deve ir à China, está cumprindo aquela agenda que já se tornou tradição, né? Em geral, da política externa brasileira, salvo momentos excepcionais, em que é de nossos principais aliados. Então, os Estados Unidos, ou no mínimo, os principais parceiros comerciais, enfim, os Estados Unidos e os mais importantes parceiros comerciais, né? A China, primeiro, depois dos Estados Unidos, em terceiro lugar, a Argentina, em quarto lugar, a Alemanha, inclusive, para quem está ligado em política internacional, vocês já sabem, teve também visita. Nesse caso, foi o Olaf Schultz que veio aqui para o Brasil, se encontrou com o presidente Lula. Então, tem muito plano para mandar, né? Só desses quatro aí que eu falei, já teve movimentações de lá para cá, daqui para lá. Semana passada mesmo, hoje está completando uma semana, teve aqui o Tom Carey, né? Represente do governo dos Estados Unidos, para assuntos de meio ambiente. Então, isso demonstra a quantidade dessas relações ongoing, né? Então, não bastou o Lula ir, eu ir com o diplomata com o presidente Lula, como agora tem uma apresentação também ao Brasil, para dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados. Também hoje, por coincidência, chegou ao Brasil a representante do STR, que é traço de comércio, né? De negócios. É um departamento muito respeitável pelo engajamento de investimentos, trocas, enfim. Então, é bem emblemático, né? Essa série de investimentos acontecendo. Com a China de novo, agora em março, isso também vai rolar. Então, pano para manga no horizonte do internacionalista. A gente tem muito assunto, não vou entrar nisso agora, mas a gente vai falar no próximo compilado da semana que vem, também em Nicarágua. Se você sabe do que eu tô falando, põe no Google aí. Nicarágua, você vai ver que hoje tem um monte de coisa relevante acontecendo a respeito da Nicarágua, além de outras regiões do mundo, como a gente destaca no Clique e o Lucas bem disse, né? A Nigéria, que ele tem acompanhado mais. Aliás, faz um merchan do OCA, porque acho que vale a pena quem nos acompanha aqui, seja recém-chegado, mais antigo. É uma iniciativa que vale a pena destacá-lo. Eu tô até colocando aqui o arrobo, é OCAfricano. O OCA, gente, é o Observatório do Continente Africano, que a gente fundou aqui na FAAP, junto com alunos de graduação de Relações Internacionais e de outros cursos também. É uma iniciativa que busca dar visibilidade, trazer notícias, né? E estudar o continente africano a partir do Brasil, né? Muito pouco se fala do continente africano e é um continente que vai crescer muito, não só em termos econômicos, né? Tem desenvolvimento econômico, mas em todos os aspectos, né? Seus países vão ganhar maior notoriedade. A gente percebe, por exemplo, o papel da própria Nigéria, né? Que teve eleições conturbadas agora, do Egito, do Congo, que teve uma conversa estremecida aí com o Macron esses dias, que eu provavelmente vou colocar no Twitter de notícias da semana que vem. Então, pra quem tiver interesse, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba OCAfricano. Tem uma pergunta aqui, que eu vou só responder rapidinho. O Fred Ribeiro pergunta, tudo bem? Queria saber se tem vídeo de segurança internacional. Temos, a gente tem vários vídeos de segurança internacional lá no canal, tá? É só você procurar pela playlist específica de segurança, mas ao longo também, né? Se você ficar buscando lá os nossos vídeos, você vai ver que tem muita coisa que fala de segurança internacional. Inclusive, a playlist de Ucrânia, basicamente, é só segurança internacional, tá certo? Eu vou torcer pro Instagram ter salvo no vídeo passado, pelo amor de Deus, o Instagram faz isso comigo, pra que a gente possa, então, depois eu juntar esses dois vídeos e colocar disponível pra vocês. Mas, de qualquer forma, pelo passar, a gente vai querer sempre fazer durante meia hora, 40 minutos no máximo. Então, a gente já passou demais hoje. A gente quer fazer uma coisa bem objetiva, né, Fred? É isso. E hoje, por ser a primeira vez, que ainda tá superando as intempéries técnicas, né, do Mark e do pessoal dessa rede, da Zinha, como eu falei, falar, é também que aproveita pra dar as boas vinhas e falar. Pra quem chegou depois, a gente foi derrubado no meio caminho, mas na versão anterior da live, a gente tava explicando essa revista com o Zé e compartilhando a nossa estratégia de conteúdos da YouTube. E convidindo a gente pra permanecer conosco, nos ajudarem a dar essas boas pra mais gente. E sempre que se inscreve no canal e continua valendo, a gente é os únicos youtubers que pagamos pra ter o YouTube, né, porque todo mundo ganha, a gente paga. Mas, de fato, é um projeto que a gente fica muito, com o qual a gente acredita de verdade. Então, desdobramos aqui, né, a nossa agência, nossas outras habilidades pra se manter isso vivo e presente. Então, nos ajudem a seguir mandando essa mensagem pra frente e se inscreva aqui. Se você ainda não tá inscrito no YouTube, lá na nossa canal, rede, pra qual a gente continuará produzindo conteúdo também, é DC100, dupla com consulta, vai lá, se inscreve, ativa explicações, tudo aquilo que é típico do YouTube, porque isso nos ajuda também a domesticar os algoritmos que, afinal de contas, determinam se a gente consegue chegar nas pessoas ou não. Então, é isso. Lu, queria agradecer de público coisas que eu já tenho falado a você em particular. É um prazer tê-lo como a minha dupla e mais uma etapa do nosso projeto. Muito obrigada por ter garantido que o EDCC não morresse de covid e nem de exaustão e nem de todas as outras enfermidades possíveis no caminho. Isso se deve muito a você e eu de público já tô cansada de fazer declarações de amor, mas elas não são suficientes pra dizer o quanto eu devo saber. E pra nossa audiência, é isso. Fiquem com a gente. Todo dia tem EDCC. Às terças, assim, de um jeito mais próximo, falando de tudo e mais um pouco. É isso aí. Obrigadão, gente, a todos. Obrigado, Fez. Essa terra recíproca é 100% verdadeira. Valeu todo mundo que nos acompanha e continua nos seguindo. Toda terça-feira, então, no mesmo baixo local, no mesmo baixo horário, vocês já sabem, eu e Fernanda vamos comentar os temas mais relevantes de política internacional. E também aquilo que vocês colocarem nas perguntas de caixinhas, que a Fernanda muito bem lembrou, que eu vou postar um dia antes. Tá certo? Obrigadão, gente. Um beijo. Galera, tchau, tchau, tchau. E se você é aluno agora da aula das 19, tá chegando aí. É isso aí. Boa aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.